Hoje eu vou te mostrar uma inteligência artificial show de bola que ela faz parafrases de texto, faz resumos ou resenhas de texto para você, tá certo? O nome dela é Quillbot, é uma inteligência artificial show de bola que tem uma versão grátis e tem a versão paga também, mas eu vou te mostrar tudo sobre a versão grátis, vou citar a versão paga também para você ficar a par de tudo. Meu nome é Bruno Suterro do canal Vamos Testar e hoje eu vou te mostrar tudo sobre ela. Antes de começar o vídeo, deixa esse like aí para poder chegar esse vídeo para mais pessoas. E, sem mais delongas, vamos testar. Fala testeiros e testeiras, então vou mostrar aqui para vocês como funciona o Quillbot, tá certo? Ele tem a extensão do Google Chrome e tem o site. Pessoal, eu vou ser bem direto com vocês, aqui tem o upgrade para a Premium, a interface está em inglês, mas o Quillbot está ainda, digamos assim, tem muita coisa para melhorar, mas ele permite reescrever as frases, enfim, parafrasear as coisas gratuitamente. Só que a versão para português, o que ele faz em português é só parafrasear. As demais partes eu vou mostrar para vocês, só que ele é limitado para a língua inglesa, tá? Mas, de qualquer maneira, eu mostro para vocês ficarem a parte de tudo que está sendo feito, tá? Então, vamos ver como funciona o parafrasear. Antes de eu falar sobre o parafrasear, ele tem uma extensão do Google Chrome, que está até aqui, ó, está vendo? Tem um botzinho aqui, tá? Só que essa extensão do Google Chrome também só está em inglês. Então, eu vou mostrar como instala, etc., porque caso você queira fazer em inglês, está lá, tá? Mas, assim, no geral, não sei se vale tanto a pena se você for traduzir, se você for validar, perdão, da palavra com conteúdos escritos em português. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui de texto. Vou pegar um texto feito, só para mostrar, tá? Não vou publicar nem nada do gênero, então dá para fazer aqui. Vou pegar um texto do UOL, qualquer um, tá? Tipo, vamos ver aqui. O Rames Rodrigues no São Paulo, tá? Beleza. Tal, 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 vamos vir aqui até aqui. Só para brincar aqui, tá, pessoal? Vou colocar o texto aqui. Aqui, e aí eu vou falar para ele, parafraseia para mim, em português, tá? Ó, ele já está... E aqui, o que ele vai mostrando? As palavras em laranja foi o que ele trocou, azul foi o que ele manteve, tá? Então, aqui, ó, ele foi alterando algumas frases, tal, etc., e basicamente fez a mesma coisa. O que você tem que se assentar aqui, nessa aba de parafrasear, que é a primeira aqui em cima, você tem que colocar em português, ó, tá? Em português, tem muito idioma aqui, ó, tá? Ele vai vir em default por inglês, volta para português. Aí, depois você fez tudo isso aqui, aqui você pode ver as estatísticas do que ele mudou, tá? Então, ah, Bruno, não leio inglês. Clica com o direito, se você tiver no seu notebook, no computador, enfim, põe Translate em português, ó. Média de palavras em uma sentença, média de sílabas, tal. Aqui é só para você ter uma ideia, tá? Do que ele fez. Então, ele está passando as estatísticas do que ele mudou dentro desse texto aqui que eu colei, tá bom? Aqui você pode botar esse texto, fazer exportação, ele sai no Word aqui, ó, textinho aqui embaixo, tá? Ou copiar o texto inteiro e passar para qualquer outro lugar assim que você queira, tá certo? Ou você pode até reformular, ele faz de novo, ó, tá vendo? Você pôs aqui, modo padrão, tal, etc, dá para fazer. Então, aqui tem essas possibilidades. Aqui do lado tem as configurações, tá bom? Então, você pode colocar a voz ativa, destacar em amarelo, citações, tá vendo? Mostrar palavras alteradas, tá? Em laranja, tem todos esses pormenores aqui. Aqui tem alguns detalhes para você poder deixar questões ou comentários. As teclas de atalho do computador, caso você queira ter umas teclas de atalho. E o seu histórico, o que você fez aqui dentro da conta. Deixa eu fechar aqui esse do chat GPT, que é de outra coisa. Então, vamos lá. Essa é a parte de parafrasear, tá? Não tem um grande segredo nisso tudo aqui. Verificador gramatical já não tem em português, ó. Inglês, alemão, francês e espanhol. Então, eu não vou entrar muito no mérito, mas ele fazia uma verificação gramatical. Eu coloquei uma frase em português, ele não entendeu que a palavra físico, de preparador físico, ele tá colocando aqui... Ah, colocou em português, ó, tá vendo? Só que assim, só dá para fazer dessa maneira e, tipo, você tem que traduzir. É meio complicado, tá? Opa, perdão. Cliquei errado aqui, sem querer. Deixa eu fechar aqui de novo. Rapidinho. Vamos, filho. Aê, garoto. Bom. Verificador de plágio. Esse daqui você tem que atualizar para a versão premium, tá? Para verificar se o seu texto não contenha um plágio, se esse texto não contenha um plágio. Fazer um co-escrito. Então, você pode criar um projeto, compartilhar esse projeto com alguém, para alguém colaborar com a parte escrita do que você está fazendo, se você está fazendo algum texto, artigo, sei lá, qualquer coisa assim. Esse daqui é legal, bastante para você que trabalha, por exemplo, com grupos da faculdade, pós ou qualquer coisa assim, né? Escola, tudo faz. Então, você pode fazer uma... Compartilhar um documento com alguém que essa pessoa continue escrevendo ali. Resumidor, que seria para resumir mesmo, tá? Esse daqui cabe em português também. Você pode resumir aqui, ó, tá vendo? Vou pegar do Rames Rodrigues, ó. Resume aí para mim, tá? Aí ele colocou futebolista, tá vendo? Essas partes aqui, você tem que dar uma olhada com mais calma, porque ele está traduzindo literalmente, sim, o português. Então, você tem que olhar com calma. Gerador de citações. Dá para você pegar as páginas da internet e colocar uma URL aqui, ó. Então, vamos pegar aqui. Esse daqui tudo que eu estou mostrando, pessoal, é só para vocês terem uma ideia, tá? Para você citar aqui. Ih, deu erro nesse daqui, ó. Esse daqui foi bom saber que já não está funcionando. Mas também estaria na parte em inglês. E um tradutor. Então, aqui seria o Google Translate, tá? Não teria um grande segredo aqui. Deixa eu pegar aqui de novo o texto do Rames. Está aqui para vocês. Até aqui, beleza. Só para mostrar aqui. Então, traduz aqui para o inglês esse texto, ó. Ele vai fazer a tradução aqui. Translate, perdão. Opa. Oxe, espera aí. É que também... Está aqui, inglês. Boa. Aí, garoto. Traduziu. Voltei para o inglês, está vendo? Agora foi. Rames Rodrigues, arrived in Brazil. Você pode traduzir para o espanhol, pode traduzir para onde você quiser. Deixa eu pegar aqui para o francês. Ó, está vendo? Em francês também dá para fazer. Então, tem a tradução e tem o parafrasear. Parafrasear, ele escreve o texto de uma outra maneira ali, tá ligado? Para você facilitar a sua vida um pouquinho, caso você queira. Isso não é plágio, tá? Mas, basicamente, você faria um texto sobre o mesmo assunto, só que com outras palavras, tá? E aqui, você pode fazer a extensão dele para o Chrome, tá? A extensão para o Chrome, pessoal, eu vou mostrar como é que faz, mas é só por fazer, porque está em inglês, tá? Então, você clica aqui, vai cair na loja do Chrome, no meu caso, já está, tá? Se você tiver muita extensão do Chrome aqui no seu desktop, você clica nessa peça de quebra-cabeça aqui e pina. Ó, o Quillbot está pinado, está azulzinho, aí vai ficar disponível aqui em cima. Você clicando na extensão, ele vai aparecer aqui alguns detalhes, está vendo? Só que está aí, só tem americano, inglês, americano, canadense, só tem os ingleses, né? Australiano, etc e tal. Então, assim, não sei se vale tanta pena assim, né? Para nós. Sobre problemas, dúvidas, né? Tive alguma coisa que eu tenho que tirar alguma dúvida. Aqui tem um help center para você. Se você tiver também, traduza para o português, tá bom? Para facilitar, se você quiser, ó. Então, aqui tem umas perguntas frequentemente feitas, que eles já vão deixar aqui algumas coisas que podem te ajudar a solucionar o problema, como se fosse uma consulta do Google, propriamente dita, tá? E aqui tem o contácte-nos, tá? Que você vai escolher aqui, vou traduzir de novo em português, qual o assunto, se você tiver algum problema com o QBOS. Então, assim, tipo uma técnica, tá? Qual? Qual o seu e-mail? Qual o assunto do e-mail? E você quer reportar por quê? Qual o problema técnica, onde foi? De parafrasear, de checar a gramática, etc e tal. Só que isso daqui está tudo em inglês, tá, pessoal? Estou traduzindo em português, é interface. Mas quando você for mandar, quem vai te atender vai falar em inglês. Então, assim, o ideal é que você procure se virar um pouco sozinho. Se você precisar usar em inglês, você pode até usar a tradução daqui mesmo e mandar. Escreve um e-mail aqui em português, traduz para o inglês e dá para fazer aqui nessa parte do translate, tá bom? Você pode fazer dessa maneira. Sobre a versão premium. Vamos para a versão premium, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou traduzir para o português. Eu quero que fique bem claro para você que está vendo o vídeo aqui como é que funciona, tá? O que você tem? A versão básica, a versão free que eu estou usando agora, de graça, tudo o que eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, você tem essas limitações aqui, 125 palavras do parafraseador, modo de padrão influência, três opções de sinônimo, blá, 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 etc. A versão premium, você tem isso daqui ilimitado. Detectar som, plágio, etc e tal. Tem muita coisa aqui. Se você for pagar a versão premium, o valor aqui, o anual, uma assinatura anual é 4,17 dólares por mês, tá? Então, vai ser cobrado 49,95 dólares a cada 12 meses. Semestral dá 39,95 dólares a cada 6 meses ou 6,66 dólares por mês. E o mensal, 9,95 dólares por mês. Fica a critério de vocês contratar isso ou não. Se você utiliza bastante, faz muito post para a rede social, tem um blog, uma página na internet que você alimenta com muito conteúdo, sei lá, talvez valha a pena para você. Eu não entro muito no mérito se vale a pena ou não, porque, sinceramente, não me parece muito caro, dependendo do nível que você for usar. Eu não sei que tipo de necessidade especificamente você tem. Mas, a grosso modo, é isso aqui. O Queobot tem muitas coisas legais mesmo. Tem parte para você fazer equipe. Aqui tem as mídias sociais dele, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, etc. Mas é mais uma inteligência artificial aí que pode ajudar você com a parte textual. Bem legal, mesmo que o Queobot está disponível, está na fachola. Pelo menos essa parte de parafrasear textos já ajuda bastante. Tudo bem que o limite é 125 caracteres. Não é muito, mas já ajuda bem legal. Por exemplo, é você que vai postar nas mídias sociais, vai fazer um título do YouTube. Enfim, tem muita coisa legal aqui para vocês poderem utilizar. Fechado? Para finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido para você? Você gostou do Queobot? Ficou legal? A inteligência artificial é a sua praia? Se você gostou, vou te pedir mais uma vez esse like para o YouTube entender que esse vídeo é legal, relevante para esse assunto. Se você puder ajudar, agradeço mesmo. E toque essa sineta aqui embaixo para você se inscrever no canal e receber as notificações. Tem vídeos novos de segunda e sextas-feiras e vídeos curtos também ao longo da semana. Segunda, quartas e sextas. É isso aí. Até deu uma olhada para cima aqui para relembrar. Tá certo? Você tem muito conteúdo grátis, tem muita coisa legal de inteligência artificial, aplicativos grátis, cursos gratuitos na internet. Muita coisa legal sobre tecnologia e afins. Tá certo? Além disso, vou deixar claro que os links de tudo que foi citado estão na descrição, assim como os links das nossas mídias sociais. Segue a gente lá no Instagram, TikTok, Facebook, toda turma lá. Tá disponível. Se vocês puderem dar essa moral, agradeço mesmo. E deixa aí seu comentário se você gostou do Queobot, se você conhecia, se você não conhecia. Deixa a sua opinião aí que eu vou responder vocês com o maior prazer. Fechado. Então, mais uma vez, agradeço que ficou até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu!